Tenente-general Falurratelai, que lamenta o projeto construção posto FFDTL-Sicone, sobre região Pantemacassar, la ira qualidade. Baer-te-te-le foi nelaix-ne, se é estado maior general FFDTL. Tenente-general Falurratelai, que tem, companhia neve responsável ba obra-ne, laia espírito a tu construir posto FFDTL-ne, no ne posto refere e cosma e semente a una cloque, no mos laia fatin cozinha. Tenente-general Falurratelai, que afirma, de parte comunicou no Ministro de Defesa, filma e paixão a tuta la tensão, ba condição posto FFDTL-ne. A Lusama se deu a cusa, agora a força séptica se deu, bem na comulca, nem na maçupaca. E depois de torneira se deu, foi uma monta, se deu a cusa, acabei lá de ir, coloquei lá de ir, nem na bela luta. A Lerda Pauliana tenta coelhar direto ao seu Ministro, para que for situação de anevar. Só que em reiniciar oitoa, a Lerda Pauliana tenta coelhar o ministério para o golo de raza, o golo de raza, o golo de raza. A Lerda Pauliana tenta coelhar a força, e a Lerda Pauliana tenta coelhar a solidariedade de ser a Lerda Pauliana. Segundo a responsabilidade, o espírito, o sentido e o estado de ser a Lerda Pauliana. Entretanto, da da União, comando a FFDTL, destaca um membro permanente, Bolitão Ida e a Posto Sicone, o de garante, segurança e a território em Raiwaha. A recorda fala que o projeto de construção, posto FFDTL Sicone, governo loco, concurso e atina em 2014. No vencedor da Huluk, o projeto refere, mas a empresa não é a liderança, o Pedro Carrascalão, mas o projeto refere, abandona-te, não a finaliza. No ano de 2015, Comissão Nacional Aprovisionamento, convida a fala empresa Hervel e Unipessoal Lerda. A nesse vencedor da Huluk, celebra o contrato de contínua ricas, obra-ne, o montante osan dolar americano, Rigunatus Hat, lima nulo resimito leu. No ano de posto FFDTL Sicone, inaugura o Lerda Pauliana 26, fula em agosto, tina-ne, mas o estado completa, o fato em cozinha, não é fácil de ser a Lerda Pauliana. O ano de 2015, comissão nacional aprovisionamento, Oi, telespectadores, já trouxe a informação que você está no facto, que você está no inscrito. Você pode deixar uma notificação, ou fazer comentários para que você tenha gostado. E se inscreva.